E aí, fala meus manos, Linkernada, trazendo aí rapaziada mais um vídeo pra vocês hoje, hoje o negócio tá louco pra caramba né véi Então atrasado cara, infelizmente porque ontem teve muito conteúdo, vamos mostrar pra vocês aqui como resolver os grandes confrontos e abrir os packs véi Tá melhor um pouquinho que semana passada os packs, mas mesmo assim não tá aquilo tudo não véi, dá só uma olhada aqui Acho que a gente acertou dois ou três nas previsões, mas não tá compensando tanto investir, porque a EA na maioria das vezes aqui nem tá pedindo jogador dos times né Eles tão pedindo só da liga, só que no Barcelona e Real Madrid que eles pediram, então é um negócio que não tá valendo tanto a pena o investimento Mas vamos continuar mesmo assim com a série de previsão dos grandes confrontos, porque hora ou outra EA tende a pedir esses jogadores né, dos times específicos E é a hora daquela hypada onde a gente imita, então os elenques foram aqui, Cruz Azul vs América que a gente acertou Real Madrid e Barcelona também, Napoli e Roma também, só erramos aqui o Hearts e o Ibernia né, acho que foi só isso mesmo Então sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês como que eu fiz cada um dos DMS né, ganhando pacote, estão mais ou menos os pacotes E vou mostrar pra vocês como a gente fez então e abrir os packs depois se a gente imita dessa vez Galera, pra Cruz Azul e América a gente precisa de jogadores do México, no mínimo dois Jogadores da liga Bacommer, no mínimo três, jogadores do mesmo país, no máximo quatro, entrosamento 85 Dessa maneira que eu fiz, vocês vão poder copiar o meu aí tranquilão Como que eu fiz velho, coloquei aqui a liga da Inglaterra né, deixa eu ver qual que foi Terceira divisão da Inglaterra, aqui todo mundo inglês E o goleiro lá da divisão da Inglaterra também, aqui também ó, terceira divisão da Inglaterra Todo mundo aqui na defesa E aqui da parte do lateral esquerdo pro ataque, fiz todo mundo da liga do México Então o que que você faz, copia esse desenho aí se você quer fazer assim Ou se não, você faz aqui, por exemplo, se você tiver os zagueiros lá do México Você só inverte, faz aqui a parte defensiva do México, que é a parte do ataque da Premier League Da segunda divisão da FL, não sei das quantas lá da divisão, terceira divisão da Inglaterra né Então vou falar o nome dos jogadores pra vocês O goleiro é o Adai, temos aí o Moore, temos o Mohamed, o Lassi, temos o Cartwright, o Torres Nilo, Gonzales, Pineda, Pizarro, Valencia e Pulido Eu coloquei esses jogadores aqui né, porque eu improvisei os meus aqui e os meus assim funciona Mas o de vocês não vai funcionar, então vocês tem que usar esses dois jogadores aqui Vamos andar e vamos pro próximo DME O próximo aqui então, valendo um pacote Prêmio Eletro de jogadores Tô sentindo que nesse aqui, meu Neymar hein Então a gente precisa aqui né, esse aqui é Barcelona em Real A gente precisa de um jogador do Barça ou do Real Jogadores da mesma liga no máximo 3, e está chato véi Jogadores raros, no mínimo 3 a classificação geral do time 78 Vocês estão escutando o alarme aí véi, porque meus vizinhos aqui é tudo louco, tá ligado Então vocês vão ter que escutar o alarme mano, sinto muito porque é tenso né E o entrosamento do time é 80 Como que eu fiz isso aqui véi, fui fazendo entrosamento de trinca Zagueiro, zagueiro, goleiro, volante lateral direito, meia direita Volante lateral esquerdo, meia esquerda E os dois atacantes aqui, aproveitei que tinha uns caras do Brasil e coloquei do Brasil E vocês vão poder copiar desse jeitinho que tá aí Então vamos lá, o goleiro é o Kiko Kacila A gente tem o Veltman, que foi o mais caro, foi o único que eu comprei Temos o Muridio, temos o Gabriel Paulista Temos o Rose, o Hendricks, o Xalobá, o David Neres, o Bernard, a Lampatrick e o Júnior Moraes Fiquei sabendo que a torcida do Flamengo tem saudade dessa Lampatrick E quem for flamenguista, deixa nos comentários aí se procede essa informação Vamos mandar e vamos pro próximo DME então Agora aqui em Napoli vs Roma, a gente já tem dois jogadores fixados ali Lá da Liga da Itália, cara A gente precisa de no mínimo quatro caras italianos De no mínimo três jogadores da Série A Team, que é a Liga da Itália Qualidade exatamente de ouro Jogadores da mesma liga no máximo, quatro entrosamento do time 80 O que acontece com isso aqui, galerinha? Jogadores que fazem link direto aqui com esses dois zagueiros São uma boa oportunidade pra trade Zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito E MC, beleza? O goleiro, né? Zagueiro não, só o goleirão, porque o zagueiro já tá aqui Como eu fiz aqui então, mano? Eu peguei aqui e coloquei um goleiro italiano lá da Série A Lateral direito, MD e MC lá da Série A também Os dois atacantes aqui, IMC e ME, lá da Liga da Bundesliga, né? E o zagueiro aqui, esse zagueiro que tá improvisado aqui Pode ser qualquer um Desse jeito aqui o de vocês vai funcionar, belezinha Podem copiar o meu que é sucesso, véi Vamos lá então pro goleirão aqui, que é o Sorrentino A gente tem o De Siglio, pode colocar qualquer outro lateral direito Que você tiver italiano Temos esses dois aqui já prefixados O Paleta pode ser qualquer outro cara também, de qualquer liga Aqui tem o Candreva, o Pelegrini, o Rupi, Bittencourt O Wesgrost, meu Deus, o Egrost, né? O nome desse cara aqui, fera pra caramba E o Ginkzak, acho que é só isso, né? O Oxpeak aqui é o que vai entrar aqui agora Porque o meu, eu já tenho ele, né? Vamos andar e vamos pro último da ME, véi Até que enfim, hein? Manolos, continuando aqui então pro último É Hearts vs Ibernia A gente precisa de dois jogadores, no mínimo, da Scott X Premier Que é a Liga da Escócia, beleza? Jogadores da mesma liga, no máximo, quatro Nacionalidades, no mínimo, quatro E entrosamento, oitenta O que que eu fiz? Fiz um negócio louco aqui, ó Misturando, mano Inglês, três Inglês, quatro E Liga da Escócia E tem até um cara francês aqui, mano Lá da Liga da França Então vocês podem copiar o meu aí Que é de boa Se vocês quiserem tentar entrosar aí Tenta fazer com o cara inglês Misturando essas três ligas que eu falei, beleza? O goleiro aqui então é o Diang Temos o Lange O Sibic Yau Fox Koch Air Rarron Hugs Odio Brook Madsen E o Sinclair E acabou, né, véi? Vocês podem copiar aí de boinha Que vai dar tranquilão Vamos então agora pra aquele open pack marotoso, véi Faz tempo que a gente não tira nada Tô pressentindo que dessa vez Talvez dê bom, cara Eu não tô com feelings legais, não A gente completou aí grandes confrontos completos E com isso a gente ganhou um pacote prêmio de jogadores Podia ser de jogadores raros, né? Já vamos migrar rapidão lá, véi Antes de tudo deixa eu mostrar só pra vocês aqui Que era o investimento que eu mostrei ontem de baile, véi Olha só aí Vendeu tudo Deixei aqui pra mostrar pra vocês Sete mil coins Se eu tivesse esperado ainda tinha ganho mais, véi Paguei cinco mil em cada baile E olha só quanto tá o baile hoje Dá só uma olhada aqui, ó Baile Baile Vamos ver quanto tá o baile hoje aqui Sete mil e duzentas coins Sete mil e duzentas coins, cara Tem pouquinho, ó Então tá só aumentando, véi Acredito que até o final aí do dia Sete mil e quinhentas coins Vai ser o preço aí do baile Olha aí pra vocês verem Já tá sete mil e quinhentas, né? Provavelmente vai encerrar então em 8k Eu já vendi tudo pra encerrar Cês viram lá no naquer vídeo que eu tava com milhão e duzentas e alguma coisa Na hora que eu comecei a comprar os baile Eu tava com milhão e trezentos Agora eu tô com milhão e quatrocentas e trinta e um Então foi cento e trinta e um mil de lucro Só nessa pequena trade aí De boinha demais da conta Vamos limpar aqui, né? E tá de boa Agora a gente só tem esses investimentos aí Tô esperando o Lacazette dar uma subida de preço, né mano? Vamos lá pros packs então Abrir agora Galera, eu peço desculpa aí pra vocês Se por acaso tiver algum ruído no fundo Porque igual eu falei O alarme aqui do vizinho disparou, mano Bem na hora que tava gravando E não para por nada, velho O cara não deve tá em casa Vamos abrir então esse pack de dois jogadores aqui Na segunda brilhada E que a sorte brilhe pra gente Como vem brilhando nesse pack aí, mano Porque é um negócio que pra gente Não anda fácil, cara Dá pra tela, pelo menos Ó, não abriu a tela Já vou apertar X Lateral esquerdo Muito ruim Doente de ruim esse lateral esquerdo E parece que não vai vir nada pra gente, né cara? De novo Eu, Kolarov E a gente vai ficando triste Cabisbaixo Porque não vem mais nada Pra gente em pack Vamos abrir esse pack prata aqui E sem esperança nenhuma De vir nada bom, cara Vamos sem esperança Porque aí o que vier é lucro, né mano? Vamos ver o que que saiu De trás dessa parada aí Frank A gente até deixa mostrar Pra ver se aí é mais boazinha com a gente Mas ela parece que não quer ser boazinha com a gente não Por isso que a gente faz trade Porque aí não dá nada pra gente nos pacotes Se der a gente ia continuar fazendo também, né? Veio um cara aqui do... Desse Benevento aqui Será que tá valendo alguma coisa? Ou já abaixou o preço? Será? Vamos ver 2 mil coins, né? Benevento Mil coins aí, ó Já passou o hype já Galera não tá mais acreditando nos DMS não, mano Vamos mandar esses dois aqui pra gente transferência Depois eu dou um jeito neles lá Vejo o que que acontece O que que dá pra fazer Vamos abrir então os nossos últimos 3 packs Mas a gente tem um pacote Ouro prêmio de jogadores Ouro pequeno Vamos abrir esse aqui Que é só um raro, né? Carinha do Dybalo Podia trazer o Dybalo Pra gente poder vender, né? Já tem um Vamos ficar com dois Dois Dybalo Um de cada lado Pensa Eu nunca tirei nada, cara Nesses packs de um jogador só, mano Meus amigos Vivem imitando essa parada aí Veio o Ornblum O Ornblum Cara aí Que a gente usa bastante Nem é, né? Porque Só, só, só Não dá pra usar no time não E ele ainda é repetido Vamos mandar pra lista ali, né? E o resto pro clube, cara Tá tenso pra gente, hein, mano? Não tá bom não, né? Não tá bom não Vamos ver esse aqui Pacote ou o prêmio de jogadores Vai ser esse, mano Na terceira brilhada, velho Vem, vem um Icon Pode vir um Icon, velho Eu nunca tirei um Icon no FIFA, mano E nada de novo, velho Tá foda, mano Abriu a tela, pelo menos, ó Alemanha Goleiro Ele Balma Ah, velho Eu nem fico mais feliz Por só abrir a tela, mano Porque os jogadores 83 Não tão valendo mais nada, cara Tiramos o Diop O Chadli O Song E nada mais, né? Nada mais Vamos abrir o último, então E encerrar o vídeo, velho Já vou abrir aqui direto Já, sem nem esperar Triste, chateado Afinal, um pacote eletro aí Vamos ver se brilha lá O fundo Nada de novo Abriu a tela Polonês Zagueiro Glick Glick Vamos guardando, né? Esses caras 83 Na esperança de um dia Valorizar, velho Porque a nossa sorte aqui Vou te contar um negócio, viu? Nem sei se pode chamar de sorte isso Galera, então é isso aí, mano O vídeo de hoje foi isso Se você gostou, deixa aquele like Que monstro pra caramba Se você não é inscrito no canal ainda E curtiu o conteúdo Se inscreve, ativa o sininho Pra ser notificado sempre que rolar vídeo novo Todos os dias, pelo menos um vídeo Mas ultimamente Estamos tentando trazer mais aí Pra gerar uma frequência maior De vídeos aí no canal E de visualizações também, beleza? É nóis, então Deixa nos comentários Quem vocês tiraram nos packs Tamo junto de mais Um bom final de semana Ótima sorte aí na Weekend League Porque todo mundo precisa E é nóis E eu fui Tchau 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 Tchau